Fala aí, hoje é o dia de um vídeo diferente aqui. A gente vai colocar a mão na massa junto aqui. Bom, não literalmente na massa, mas você entendeu. Eu quero trazer você junto para fazer meu almoço do dia seguindo a alimentação forte. Então vamos lá. Fala aí, aqui é o Rodrigo Polesso, fundador do EmagrecerDeVerso.com e também do projeto Tribo Forte. Eu estou aqui para mostrar esse vídeo diferente aqui. Eu estou semanalmente aqui, mostrando para você na lata as verdades sobre alimentação, emagrecimento e estilo de vida saudável. E hoje eu quero mostrar para você os bastidores um pouco aqui e levar você junto. Eu vou fazer meu almoço agora aqui. Meu almoço seguindo a filosofia da alimentação forte. Essa filosofia que está ajudando milhares de pessoas aí no Brasil e fora do Brasil também a atingirem resultados estupendos de emagrecimento e saúde. Eu quero aproveitar porque eu estou aqui em Taipei, em Taiwan, hoje. E eu fui no mercado ontem à noite. Então por que não levar você junto comigo aí? Então pela primeira vez que eu vou usar a cozinha aqui para fazer o meu almoço, seguindo a filosofia, de novo, da alimentação forte. Agora eu tenho uma confissão para fazer. Eu sou uma pessoa extremamente minimalista, extremamente viciado em eficiência. Então você não vai ver nada de elaborado e complicado aqui. Muito pelo contrário. Vai ser uma coisa muito prática e simples. E por eu ser um amante tão grande de eficiência em todos os aspectos da minha vida, na alimentação não é diferente, ok? Eu sempre tento buscar qual que é a melhor forma, o melhor custo-benefício, a melhor forma de colocar a maior quantidade de nutrientes no meu corpo da melhor forma possível. Sem exageros, sem supérfluos, digamos assim. Então esse é um dos motivos que você não vai ver, pasme, legumes e salada hoje no meu prato de almoço aqui. Não que eu odeie eles, eu como de vez em quando. Mas por causa do que eu estou comendo hoje no almoço, eu não vejo a mínima necessidade de eu comer legumes e salada, porque os nutrientes vão estar lá todos turbinados. Então esse é mais um exemplo somente do meu almoço de hoje, seguindo a alimentação forte, para você ver quão simples, quão minimalista ele pode ser. E se você quer aprender mais sobre todos os aspectos da alimentação forte, como isso pode ajudar, procura aí no YouTube Alimentação Forte Rodrigo. Você vai achar um vídeo meu onde eu falo para você com mais detalhes o que é alimentação forte. Já falei por aí em revista, já falei por aí na TV sobre isso também. Se você não conhece ainda, certifique-se e dá uma olhada. E claro, siga esse canal aqui se você não segue ainda, porque eu estou semanalmente aqui passando para você as verdades sobre emagrecimento, saúde e estilo de vida saudável. Agora, sem mais delongas, vamos lá para essa preparação. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é a minha proteína de escolha de hoje, tá? Muita gente vai virar o nariz para isso, mas eu sempre estou numa luta aí no Brasil para tentar divulgar esse alimento, que eu considero um grande suplemento natural de vitaminas, minerais, tudo o que você precisa, tá? Com esse alimento, ele é o mais nutritivo do mundo em densidade nutricional, que é uma coisa que eu falo bastante aqui. O que ele é? Bom, fígado. Ele é fígado, olha só. Poderia que estar tudo em chinês, porque aqui em Taiwan eu fui no mercado, eles comem muitos órgãos, né? Órgãos, partes de animais, partes de todos os tipos de animais. Então o fígado foi fácil de achar aqui e fígado é bem barato também. Isso aqui é suplemento natural, suplemento, o maior suplemento natural que existe na natureza. Então essa vai ser a minha proteína de escolha de hoje. E para cozinhar isso na frigideira, né? Estou com uma frigideira aqui, nesse apartamento que eu estou alugando, então tem que fazer... Quem não tem cachorro, caça com gato, não é verdade? Então aqui, vou usar óleo de coco, que eu comprei ontem, óleo de coco não refinado, extra virgem, o que mais for, né? É um pouco caro, não é verdade? Você pode usar qualquer óleo natural, que seja de oliva, né? Qualquer coisa que você quiser aí, mas pelo amor de Deus, não óleo vegetal, não é verdade? Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou aquecer minha frigideira e colocar meu fígado dentro. Facilitaria usar uma... Uma colher daqui, né, Rodrigo? Vou usar o garfo, pegar o óleo de coco, pô. Como eu falei, que não tem cachorro, caça com gato. Vamos lá. Então olha lá, que fígado lindo! Ele vai para a frigideira no óleo de coco. Aqui. Colocar ele lá. E daí eu vou colocar os temperos por cima aqui. Depois eu vou virando ele. Eu gosto de um fígado bem cozido. Então eu estou com sal aqui de uma laiga que eu comprei. Vou ir colocando por cima aqui. Nada de muito tempero, não é? Sal e pimenta do reino, eu acho só. Que eu vou colocar. E daí, tá beleza. Como eu falei, minimalismo, né? Isso aqui vai me manter... Vai me manter nutrido por muito tempo. Que maravilha! E a pimentinha preta também, que eu vou pegar aqui. Pimenta do reino. Que eu vou colocar por cima desse suplemento natural, da natureza aqui. Esse fígado... Tá, você pode usar qualquer carne, né? Esse é só um exemplo aqui, que eu adoro o fígado. E eu estou fazendo isso para mim hoje. Para complementar, enquanto o meu fígado está cozinhando aqui, eu podia comer só aquilo, tá? Eu ia ficar bem feliz. Mas eu tenho aqui um queijo camembert, que é muito gorduroso. Eu adoro, adoro o queijo camembert, tá? Se você não tem problema com lactose, é muito bem-vindo. Mas eu prefiro sempre de cabra, mas eu não achei queijo de cabra aqui. Porque a cabra tem aquela proteína A2, em vez do A1 do leite, que eu prefiro. Eu acho que é menos reativa ao corpo. Então eu vou cortar uma fatiazinha aqui. De queijo. 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 Duas, vai. Uma pequena do lado também. Olha lá. Olha lá. Tá ali, minha sobremesa já está no prato. Que beleza. Eu vou também pegar um pouquinho do quê? Como a sobremesa, para acompanhamento aqui, ó. Essas aqui são nozes macadamias. Só, sem óleo nenhum. Só com sal, tá? Elas são torradas no sal. Então eu vou colocar um pouco na minha mão aqui. Eu adoro nozes macadamias demais. Então olha só. Que beleza. Olha lá. Coisa linda. Eu vou colocar isso aonde? No meu prato. Olha que beleza. Pronto. Duas coisas. Já enquanto meu fígado vai cozinhando, eu vou me preocupando com isso, né? Maravilha. É, então eu precisei cortar esse fígado aqui, porque ele dá muito grande, muito graúdo. Então eu cortei em vários pedacinhos, porque como eu falei, eu gosto de fígado bem cozido, ó. Então, para ele não queimar por fora, né? Então eu cortei em vários pedaços, para deixar ele bem cozidinho. Bem cozidinho. Mas está no processo, que tudo como esperado. Eu já estou ansioso para degustar essa beleza aqui. Agora eu vou dar um toque de sabor asiático, uma coisa que eu nunca utilizei na minha rotina, mas é óleo de sesame oil. Óleo de quê? Gergelim. Óleo de gergelim. Muito comum aqui na asa. Então eu vou colocar só um pouquinho aqui, para dar um sabor especial, né? nessa frigideira, nesse fígado. Então só um pouquinho aqui, ó. Para dar uma saborização, ver como é que fica. É um sabor bem especial isso aqui, esse óleo aqui. Bacana para saborizar. Agora, para complementar, eu vou colocar um outro suplemento natural, que são ovos de galinha. Ovos de galinha, que maravilha, né? A melhor combinação que pode ter no mundo aí, é uma carne e ovos, né? O famoso steak and eggs, é bem famoso nos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil, todo mundo gosta de ovo, né? Todo mundo gosta de carne. Por que não combinar os dois? Agora, combinar o fígado com isso aqui, vai ser uma explosão de nutrientes. Então eu vou colocar só dois ovinhos aqui. E aonde eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar no mesmo óleo que estava cozinhando o fígado. Então eu vou pegar dois ovitos, vou quebrar eles aqui, e colocar no mesmo óleo de coco, com um pouco do óleo de gergelim, que eu coloquei. Então na mesma frigideira, para ela absorver todos aqueles sabores deliciosos. Esse é o modo preguiçoso de fazer, né? Você aproveita o sabor de um para o outro, de uma forma simples, numa panela só. Você pode ver que estou usando uma frigideira somente para isso. E agora eu vou colocar o quê? Uma combinação muito complicada de temperos aqui, que inclui sal. Essa é a combinação complicada de temperos. Claro que se eu estivesse em casa, eu teria mais temperos para deixar um pouco mais interessante, né? Mais saboroso, talvez. Eu tenho aqui, ó, que eu comprei curry, pó de curry, né? Um tempero de curry. Eu adoro curry. Então eu vou colocar um pouco nos ovos aqui. Tem aí açafrão aqui dentro. Tem uma combinação de temperos aqui dentro. Vou deixar um pouco mais emocionante esses ovos aqui. E uma coisa também que eu gosto de colocar em ovos, né? Vou colocar um pouco de tilho, na verdade. Só um pouco. Eu gosto de comida apimentada também. Uns ovinhos aqui. Um pouco de tilho, senão eu vou virar um dragão, né? Agora um pouco mais do quê? Cadê a páprica? Vamos ver se eu acho a páprica aqui. Lê para mim se é páprica. É páprica? Eu não entendo esse dialeto aqui. É páprica ou não é páprica? Esse é o problema de ficar aqui num país desse, né? Você não entende nada. Então eu vou cheirar. É páprica. Com certeza é páprica. O cheiro não precisa de tradução. Vamos lá. Colocar uma páprica aqui deliciosa. E tá pronto. Agora só uma mexida para ficar bem feio mesmo. Porque a minha comida é bem famosa por ser feia, mas deliciosa e nutritiva. Esse que é o ponto. Então é isso aí. O ovo tá prontinho aqui. Já absorveu os óleos. Eu vou colocar ele aonde agora? No prato, obviamente. A cozinha preguiçosa de Rodrigo Polesso aqui. Alimentação forte. Esse é um exemplo aqui de explosão de nutrientes. No prato tem fígado extremamente nutritivo. Ovo extremamente nutritivo. Um pouco de óleo de coco. Um pouco de óleo de ergelim para dar uma saborizada só. Um pouco de macadâmia. Um pouco de queijo. Isso aqui vai me manter top por muito tempo. Eu já há muitos anos eu não faço mais café da manhã. Eu não como nada no café da manhã. Eu só tomo café preto, né? Sem nada, cafézinho preto, qualidade, bacana. Não sinto fome, eu tô adaptado. Então, normalmente, a minha primeira refeição, não, sempre, a minha primeira refeição é o almoço. Vou desligar isso aqui, ó. Olha só, a minha primeira refeição normalmente é o almoço. E depois do almoço, eu vou comer só na janta. Muitas horas depois que eu não sei quanto que é, quando que vai ser o horário. Só que comendo dessa forma, você consegue fazer duas refeições por dia só muito facilmente, né? E se você quer fazer um jejum intermitente prolongado, fica muito fácil comendo dessa forma. porque o corpo tem todos os nutrientes que ele precisa ter. Não é verdade? Então, agora, eu vou deixar você aí tranquilo. E o seguinte, isso que eu tô fazendo tudo é seguindo a filosofia da alimentação forte, tá? Que é bastante flexível, é bem mais abrangente. Se você não segue a alimentação forte ainda, se é pra atingir emagrecimento ou um estilo de vida saudável sustentável a longo prazo, né? Você tá perdendo tempo. Você precisa seguir a alimentação forte. Ah, e como eu tenho feito ultimamente, tô tentando mostrar um caso de sucesso bacana de emagrecimento permanente aqui em cada vídeo que eu faço. E hoje vem o caso de sucesso do Jimmy. Mandou aqui que ele perdeu 40 quilos, pessoal, seguindo a alimentação forte. 40 quilos, né? Ele fala acompanhando os podcasts e as dicas do YouTube e com muita determinação eu consegui emagrecer quase 40 quilos no total. Aí eu te digo o seguinte, você pode seguir a jornada da forma que você quiser. Fazer que no Jimmy gastar semanas, dias, semanas, meses estudando por aí mais conteúdo sobre essa filosofia alimentar, a ciência por trás disso, tudo mais. E você vai ter resultados espetaculares. Ou você pode seguir um atalho se você quiser que é entrar no meu programa Código Emagrecer de Vez e tirar uso, né? Tirar vantagem do poder da alimentação forte focada em emagrecimento ao longo de três fases estrategicamente desenvolvidas que eu fiz pra você lá. Milhares, dezenas de milhares de pessoas obteram resultados incríveis com o Código Emagrecer de Vez. Então convido você a visitar aí agora se você quer aplicar isso na sua vida, atingir seu melhor peso, viver na sua melhor forma, sem contar calorias, sem contar pontos, sem se restringir comendo de forma correta e montando o estilo de vida correto pra você ao longo prazo. É só você entrar aí código emagrecerdevez.com.br Agora deixa eu voltar pra minha comida lá porque tá ficando frio já e nem fazer vídeo vale a pena comer comida fria, comer comida fria, ok? Então eu vou voltar lá e comer meu prato agora. Eu espero que você tenha curtido essa pequena jornada culinária comigo aqui. Um exemplo só do meu almoço aqui em Taiwan de uma alimentação forte, minimalista, eficiente, prática e extremamente nutritiva. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho